A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta um projeto que autoriza o governo a enviar recursos aos municípios para financiamento de programas de auxílio alimentação para estudantes da rede pública. A reunião da CCJ foi a primeira na nova sede da Alerj e ocorreu de forma presencial e remota. Ela funciona perfeitamente com direito a voto, direito a voz e a gente está produzindo já bastante. Eu tenho certeza que vai ser um novo e profica o tempo aqui nesse lugar. Por sugestão do deputado Valdeque Carneiro e aceita por todos os parlamentares presentes, a comissão vai se reunir uma vez por ano na antiga sala que fica no Palácio Tiradentes e que leva o nome do deputado Luiz Paulo. O deputado Márcio Pacheco propôs que a última reunião no ano na CCJ, de encerramento dos trabalhos da CCJ, fosse lá no Palácio Tiradentes para que se materializasse naquela tradicional sala da CCJ a questão do nome que foi dado pelo Parlamento Fluminense por autoria do deputado André Siliano, foi o autor inicial do pedido. O Luiz é o decano da comissão de Constituição e Justiça, talvez o membro que eu considero mais importante para nós e a justa homenagem é feita pela casa, dando o nome da sala lá no Palácio Tiradentes, a sala do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, é mais do que justa e merecida. Foram duas horas de reunião com 27 projetos de lei analisados. Durante a sessão, o presidente da Alerja, André Siciliano, ressaltou a importância das novas instalações da Assembleia Legislativa. Entre as propostas aprovadas, está a que trata da inclusão dos doadores de medula óssea nos grupos prioritários de vacinação gratuita contra o vírus da gripe no estado do Rio de Janeiro. Ele já sai daqui aprovado, redondo, na comissão mais importante da casa, que é a CCJ. Nós precisamos motivar essas pessoas a doarem a questão da medula óssea, que é muito importante. Nosso banco não tem uma oferta muito pequena com uma demanda muito grande. Então, temos que aumentar essa oferta e nada melhor do que motivar. Um outro projeto de lei aprovado foi da deputada Renata Souza, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos aos municípios para financiamento complementar de programas de auxílio financeiro à alimentação dos estudantes da rede pública de ensino no estado de calamidade pública. O projeto é constitucional, até porque nós criamos aqui na Assembleia Legislativa também um projeto de lei de muito boa qualidade, o deputado André Ciliano, que todos nós nos tornamos coautores, chamado Programa Supera Rio. A deputada Renata Souza está preocupada com a alimentação daqueles que estão nas escolas públicas, porque muitas vezes com a escola parada tem muita gente passando fome, alunos de escolas públicas. Ela está propondo também que o governo do estado possa transferir recursos ao município como auxílio à alimentação, exatamente visando os alunos da rede pública municipal.